Olá, players! Eu sou o Matheus e você está no Se Joga no Jogo. E galera, estamos aqui novamente com Brawl Stars. Como vocês sabem, recentemente eu abri um trocilhão de baús e consegui gemas. E é claro que nós vamos usar estas gemas agora, tá? Como é que eu vou utilizar? Eu quero comprar aqui estas duas skins, da Shelly e do Leon, né? Que são skins bem bacanas, como vocês podem ver, né? Olha só que da hora esta aqui da Shelly, não é verdade? Bem como também esta do Leon, ó! Bem legal esta aqui, né? Então, estou querendo comprar estas duas, mas como vocês podem ver, está faltando ali um pouquinho de gemas para a gente conseguir. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui alguns baús. Como vocês viram, nós já temos mais baús. Olha só que legal! Já conseguimos ali mais. Agora está faltando só um pouquinho. Agora falta apenas quatro. Legal! Gemas, por favor! Quero gemas! Não veio ainda. Olha só, só na primeira, cara. Que sacanagem. Legal! Agora só falta apenas uma gema. Que sacanagem faltar apenas uma gema, né? Vamos lá. Bora! Caramba, eu não quero mais ingresso. Caraca! Ele está fazendo de propósito, cara. Opa! Doze! Que feliz! Legal! Então, temos trezentas e onze gemas. Vamos aqui, então, comprar estas skins. Galera, eu tenho aqui uma dica para vocês, que é colocar um apoiador quando vocês comprarem coisas na loja. Eu não costumo comprar tanta coisa, mas eu coloquei Lionel, porque eu acho que é um cara bem bacana. Gosto muito dos vídeos dele, acompanho dez lá do Clash Royale, né? Então, sempre acompanho o cara. Mesmo que eu não faça tantas compras assim, eu coloquei o nome dele aqui, que é para poder apoiar. Vamos, então, aqui à compra da skin da Shelly. Ó! Fantástico! E temos também a do Leon. Que legal, né? Olha lá! Então, nós temos agora estas duas skins. É uma pena que falta só 20 ali para conseguir comprar a Danita, mas fica para uma próxima oportunidade. Então, vamos aqui à Shelly. Nós temos, então, aqui a skin dela, visual do Halloween. Olha só que legal. Aqui a outra, né? Que a gente... Todo mundo que... Eu acredito que tenha começado antes de novembro. Antes de 2009. Isso. Já tem esta skin. Agora vamos lá com o Leon. Ah! Que legal, cara! Que legal, não é verdade? Bom, vamos jogar aqui com ele, então? Deixa eu só dar um... Um... Um mísero upgrade aqui para ele. Como vocês podem ver, eu não joguei com ele ainda. Tomara que eu dê sorte, né? Tomara que eu dê sorte. Eu não sei o que eu vou jogar. É, acho que eu vou jogar um pick de gemas. Tomara que vocês me deem sorte, né? Para eu poder jogar aqui com ele e ainda ganhar na primeira vez. Time de MZ, cara. Ela está muito forte. Ela está muito forte. Está difícil, cara. Está difícil. Você não consegue se aproximar. Bom, a galera pulou ali aquele lado. Eu acho que eu vou mais para esse lado aqui, então. Pegamos a ult. A MZ está usando ali a ult dela, então. Ficou ruim para nós? Oh, valeu, pô. O que está com mais linha? Mas é o 8 bits ou é a MZ? Eu não consigo subir para ver, cara. A Tara também tem. A Tara está com 3. Que legal. Ah, sabia. Sabia que foi um ataque kamikaze suicida. Nossa, é uma pena, cara. Ele não conseguiu matar. Está muito difícil de matar, cara. Não tem jeito. Está muito difícil de matar. Ela está bugada, cara. Ela está melhor do que os lendários. Não, não. A gente vai ter um ataque kamikaze. Essa cara não está com a ult. Não, não. Agora ela está. Legal. Conseguimos, então, ganhar, mas... Cara, que situação que está esta, esta MZ. Está um saco. Precisa ser nerfada. Eu acredito. É isso aí. Bom, então é isso Essa foi então nossa primeira batalha com Linho E nossa primeira batalha com Linho Com a skin de lobisomem, não é verdade? Se você gostou desse vídeo Por favor, deixe seu like e se inscreva Neste canal, pra todos que Estão me vendo pela primeira vez, sejam realmente Bem-vindos, meus amigos Até a próxima, um grande abraço, tchau